Lucas foi para a sessão de fotos e o tanquinho veio ficou maravilhoso confiram aqui com as meninas hoje já da drenagem gente tem que respeitar essa drenagem viu elas que comandam a Goiânia aqui né Hilda Nossa senhora todo mundo que vocês imaginarem fazer com elas aqui em Goiânia é bom demais aí eu mandei dar uma caprichada hoje no tanquinho né fazer a mldr que ela fala é uma técnica que ela mesmo criou a drenagem para lipoescultura né só que elas ficam meia hora nessa bunda que será hein vai para aqui para deixar a pele bem lisinha e vou colocar um monte de óleo de óleo no tanquinho hoje tem ensaio lindo vocês vão amar o lugar também que eu escolhi aqui para fazer suas fotos viu então já já aparece aqui e essa noite eu sei que eu tava te querendo aí eu fui ver o mulher cagaram na sua cara foi roubinha rapaz mulher isso aqui é uma hidratação parece bosta de menina recenar assim esse aqui vai ficar com a pele luminosa oxe no cara não é essa palhaçada com bora passar não gente suco de tamarino olha faz tempo que eu não tomo viu uma delícia o que é cara cagada comidinha no goiasca onde na casa do homem aí sim ó o banquete como serve para gente ó faltou piquinho não pique não dá não pique não vai amanhã mais tarde não não dá dá pra amanhã dá não piquinho não dá não é amanhã dá porque eu não vou amigo não é esse não é esse creme não que a gente pediu para você passar no corpo para fazer as fotos amigo ele vai lançar uma tendência hoje diferente entendeu entendi eu acho que dá para ir fazer umas fotos conceito assim na chamada rafael não mas ela de corpo na hora de peroba não para passar eu acabei passando no rosto também vai dar para hidratar tudo logo qual é o óleo que a gente vai usar hoje na sua então eu tô querendo saber como que é qual é amigo esse cara até bronzear o de bronzear fica bem é bem show qual que é o nome do que tem que bronzear peroba peroba você eu falei para ele que tinha colocar o óleo no corpo e era para ficar bronzeado ele acha que eu não acredito é o que eu fiz a primeira coisa é o que eu invento viu e tá almoçando isso aqui é para dar um efeito massa nas fotos como a gente Vamos usar no corpo também Rapaz Isso é o que amigo? Isso é bosta de recém-nascido Eu tenho ali pra passar em você também Estou almoçando agora Só uma saladinha com a proteína Que agora a gente vai pra locação Das fotos agora Vou só tomar um banho rapidinho Eu disse não Josi minha filha Só umas fotos que a gente deve fazer hoje Vamos embora Leva essa mala Josi pela primeira vez agora Eles vão ver como é que está o botanquinho Surpresa né E olha que nem fez dois meses ainda Vai completar dois meses dia 27 de dezembro Mas olha já está seca não está Olha pra cá Eles vão amar não é Então amigo pode colocar aí Umas calças Camiseta Que a gente vai fazer agora num lugar bem massa Chega lá eu mostro pra vocês Estamos indo agora tá Alberti Vai com nós Vamos pegar Hã? Que é outra vida Ei rosto de larga teixa Então eu vim fazer alguns trabalhos aqui É que também conheci algumas pessoas Reuniões Entre outras coisas sabe Negócio pro meu dia a dia Do meu futuro aqui É sobre isso É pensando bem Hoje tem alguma festa por aqui Rafa? Tô aí Tô aí Tô aí Qualquer paixão me diverte Tô tanto Rapariga pro teu amigo Viu Que ele tá solteiro agora Agora tu pode Levar ele pra curtir Pra raparigar Igual tu fazia Viu Que vocês dois sejam muito felizes No mundo da bagacete Eu não encerrei porque deu pagamento antecipado sabe Quando o time faz 12 gols primeiro Ele dá um pagamento antecipado Se chama PA Gente é porque vocês pensam que eu bebo Eu não bebo não macho Ontem mesmo eu fui pro jantar Eu cheguei eu dormi É rápido Mas que diabo é isso Macho eu fiz um aqui Que se eu ganhar Eu vou dividir com vocês aqui Eu vou dar um porcento Do que Que eu vou ganhar aqui pra vocês Se der mesmo Se não der Nossa Já tô no lucro mesmo Lucro até demais Vou tá em Fortaleza dia 2 Ou se não dia 3 Viu Anota aí Anota Anota Tá ligado Eu não entendo a raiva dos meus amigos Porque quando eu saio pras festas Eu gravo eles Eles pegando todo mundo Aí se for eu Não vou reclamar não Minha gente Aí fica com essa raiva aí O outro mesmo Tiago mesmo é outro aí Eu gravo Amigo Fala a verdade aqui Eu bebo muito Não bebo não Agora eu durmo muito Não durmo Você dorme mais do que bebe Véi Todo lugar que você vai Você já vê o seu cantinho Pra você dormir Gente Ontem eu cheguei na casa Dos amigos Do Lucas e do Rafa Eu capotei Deitei no Rafa E já era Eu tomei um gole só De uma chamada pipiu Tomei pipiu É pipiu Fio fio é É fio 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 Tomei um gole E outro dormi Meu nome agora é dormi É assim Pô do nada Você vem Você tá no rolê Aí você acha que já cansou do rolê Aí você cansa das conversas do povo Aí já vai se afastando Todo mundo Quando eu me desespero Você tá lá dormindo Na casa no sofá do homem E não tava nem vendo Sem ver A cabeça é a jaca É moledura Tem que bater Pra ver Pra ver se tá oco Agora tá tudo oco Essas bombas É tudo dura É tudo dura Pega uma dessa daqui Que o Lucas tá com desejo Tá buchuda Ó eu digo a vocês Se manhã eu tenho Minha tivesse aqui Pronto A jaca tá verde Rentou Agora eu vou ter que esperar Ela amadurecer Se manhã tivesse aqui Ela já sabia Daqui só batendo Ela já sabia Se tava verde ou madura A gente indo pro ensaio Eu paro Que eu tô afim de comer jaca É pra comer isso Porque vai tá com muita cola É pra gente comer Depois do ensaio Eu posso comer jaca Eu posso ver Uns barraquinhos de fruta Assim no meio da estrada Que eu já paro Pra querer comer Eu quero esse jamelão Viu Ô moça Como é seu nome Sim Como Liandra Liandra Irmã do Leandro Ô Liandra Eu quero esse jamelão Também Viu minha gata Eu quero É jabuticaba aí Eu quero também Pra mim Por favor Piqui Tá Piqui eu não quero não Viu Não pode nem dizer Que eu não gosto de piqui Porque os goianos Vêm me esculhambar aqui Tchau Liandra Adorei você Meu amor Boas vendas Viu Deus te abençoe Amigo Melhor levantar os britos Que meu cabelo Não tá legal não Viu Olha como é Olha amigo Olha aqui Olha pro cabelo Ai por isso que eu amo Tem interior mesmo Quem vai participar Do nosso ensaio hoje São as capivaras Tá aqui É um animal É um animal selvagem Ou não Não é que tá chovendo agora A gente tá procurando Um lugar Olha como é lindo aqui Gente Tá procurando um lugar Bem top aqui Pra fazer Só que Olha pra aqui Nossa Gente Olha A capivara Gente Eita Tem mais ali Olha Luca Presta contigo Olha Rosto de capivara Tá doido pra cair Dali de cima Liga nada A gente sabe fotográfico Oxe que moleza é essa Bora gente Bora gente Bora 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 Carrega 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 Vamos Sem demora Sem demora Bora 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 Eu quero todo mundo carregando Bora Vamos Sem demora Bora Bora lá Bora lá Bora lá Quem conseguir mover Esse pedaço de juros Vai ganhar um quilo de açúcar Hoje Com a mão Ai gente Pera aí Que demora é essa Essa amiguinha aqui na frente Já correndo aqui Olha É o nosso modelo teste Pra locação de hoje Olha quem vem visitar a Chaco Tá gostando Rapaz Ué Tu me arrebentou Menino Isso aqui que é uma moça De verdade Fala Fala Tá surreal Você ficava mudando a foto pra mim Lembra Ficava Ficava Ficou Amigo De verdade Muito feliz por você Sabe Que a sua felicidade conquista É como se fosse a nossa também Que torce muito por você Você não é esse irmão Vamos juntos Por do sol tanto Bonito ali Ali é perto de quem Caju Cajá Amigo Eu não sabia que você botava Jacuzzi não Quando é que a gente vai inaugurar Essa jacuzzi Rafa Vou lhe dizer viu Tá gostando Que mansão é essa Meu amigo Afi maria Amigo Você lembra que você já esteve aqui Né Sim A gente veio Mas não estava assim não Ainda não Só que ainda estava começando A A reforma né Menino Rafa Gostou Menino Eu estou vendo agora A jacuzzi aqui Olha Ei você não vem aqui não Menino Olha pra quem Aquela ali é perto de quem De pica Gente Olha esse quarto aqui Misericórdia Olha pra aqui Como é grande Rapaz Olha o banheiro Não Vou mostrar o banheiro A vocês Olha isso aqui Gente do céu Pra que Mas meu senhor Ô Rafa Como é que pode Gostou Rapaz Vamos fazer uma festinha Dá pra fazer uma festa tão grande Ela me falou Que quer rave Bebida Que bala Que fica Tamo aqui na produção Já Vamos lá Meu melhor Tá passando um óleozinho Pra ficar bem gostosinho Exato Esse óleo é aquele que deixa a pele bem Ele já pode caprichar nesse óleo Depois que ele trouxe Ivi Elegan Zaroli Caio Castro Eddie Johnson Aí quando ele trouxe Todos os amigos dele Artista Ele disse Não vou levar Tá faltando um aí Você me abandonou Só que eu cheguei antes Só que eu vi antes Não foi amigo Ô meu irmão Que linda Sua chácara tá aqui Gente Olha que coisa mais linda do mundo Olha pra aqui Nossa senhora Essa vista aqui Amigo Amigo é falar com Deus Aqui todos os dias Viu Amém Olha que céu mais lindo Gente Olha que lindo aqui Ele botou Foi uma jacuzza Viu Eu tava mais certo Era que a piscina Dessa chácara Amigo Ficou lindo aqui também Irmão Nossa senhora Eu quero saber Quantos quartos aqui tem Cinco Aí Cada quarto Ele já deixa Por melhores dele Eu quero saber Se já tem o meu aí Certinho Irmão Mas sabe que a sua felicidade E conquista é a minha Você sabe disso E eu ficava tão feliz Quando você mandava Amigo Como tá ficando Deu tudo certo Quero conhecer depois Vou mostrar aqui pra eles também Viu Ele tá no paraíso Falta só casar agora Né amigo Amém Ei Cadê as fotos Vou deixar só pra amanhã Ei macho Hoje não Amigo Diz que vai pegar o voo Não velho Não tem que ir pro voo Falta cinco minutos Pra pegar o voo Galera é o seguinte Acabamos a foto As fotos ficaram surreais Vocês vão amar Pela primeira vez Hoje ainda Até as nove A gente enxota Ô Josu Tá vendo Até as nove Vamos soltar hoje Até as nove No máximo No máximo até as nove Eu solto essa foto Tá Eu vou escolher aqui Tem tempo aí Já vamos editar meu filho Cuida Não não Vamos não Não Gente que lindo aqui Ei Albert Bora meu filho Cuida trabalhar Não quer outra vida Esse menino Só vem pra ficar Tomando cachaça Gente Isso aqui é o quarto de Rafa Pra que coisa mais linda do mundo Eita menino É Menino Amigo tá chique o negócio Né irmão Tá Nossa senhora Que lindo Véi Ó Marmo Nem amigo É Ficou bom Ficou Menino Já inaugurou Já Já Foto linda Ali pra vocês Também Aquele vidro Pegando o céu Ficou incrível Rafa Tá aí Menino Cadê Eita Que Ar-condicionado TV Banheiro Tudo Nossa Amigo Que incrível Vem irmão Bom demais Já traz a Mara que eu já vou dormir aqui nesse Viu Cuida Olha isso aqui Nossa amigo Os quartos ficaram lindos Viu São quantos quartos de visita Cinco Cinco quartos Meu filho Do jeito que você ama Receber o povo O meu é do meio Vai ter gente Vai ter gente Dormindo Até na jacuzza Olha o meu Ó o meu aqui Amigo Olha Gostou Mentiroso Esse daí É o meu O seu é esse Não é não Vamos jogar sinuca Amigo Já acabei as fotos Já Tem até a mesa de sinuca Ali um barzinho Vamos jogar tarum Ai tá tudo lindo Lindo mesmo Amei Ele tava muito ansioso Pra inauguração dessa chácara E graças a Deus Deixou tudo certo Rafa é um amigo meu Que toda vez que eu venho pra Goiânia Ele sempre abriu as portas pra mim Sabe Em termos de parceria De conhecer pessoas Que vão me ajudar muito No meu trabalho E foi através dele Que eu apresentei a primeira live Do Israel Nova E vocês lembram Lá pra cá Foi quando eu comecei a apresentar Outras lives Foi quando eu comecei a montar O meu projeto O Boteco Que inclusive O próximo ano Ele vai estar fazendo parte também A gente vai com tudo Vai levar esse projeto Pro Brasil e pro mundo Com o público Vai ser um negócio Bem massa mesmo Bem surreal Inclusive já quero colocar Até em janeiro Ô Rafa O Boteco A gente tava falando amigo Em janeiro né Em janeiro A gente já quer colocar O Boteco com o público né Então ele é uma pessoa Muito querida Não só comigo Todo mundo que chega aqui em Goiânia Se você perguntar Quem é Rafa Eduardo Você pode ter certeza Que o povo vai ter Só coisa boa pra falar dele É de um canto só E ele trabalha com muita gente Ele é uma pessoa Que sempre me ajuda E é bom A gente fala Que amigos somam Na vida do outro Tem um projeto agora Do reality show Que ele também tem uma empresa Que ele assessora Vários artistas E daí eu disse Amigo Coloca os seus artistas O seu elenco Né Rafa Como é que você diz O meu elenco Vem pra cá meu elenco Ele morre de cima Quando eu tô em outro lugar Trabalhando Ele se marcha Esse povo aí quer roubar já Ele é amigo Você é do meu elenco Você não esqueça não Aí eu disse Amigo coloca Eu quero que você indique Cinco pessoas aí Do seu elenco Pra participar Desse reality show aí Que eu quero também Que você ganhe Que você sempre me ajuda Aqui é uma mão lavando a outra Então aqui é assim É uma corrente do bem Né não E olha o que eu trouxe Também pra ganhar dinheiro E fazer parte também Daqui da empresa do Rafa Agora é meu empresário aqui Ó O Rafa O nome da sua empresa É a Map Né amigo Né a Movie A Map Olha aí o Map A Movie Que aí ele tem várias marcas Várias empresas E chamam os artistas Pra fazer parcerias Entendeu Por isso que ele sempre me traz pra Goiânia Porque algumas marcas entram em contato com ele Empresas querem fechar parceria comigo Reunião Pra futuras parcerias E ele diz Amigo O pessoal tá interessado em você Vem pra cá Aí daí ele fecha os negócios e tudo Então vocês vão sempre ver Ver sempre ele arrodeado de artistas o tempo todo Amigo Quanto tempo você trabalha com isso já? 23 anos 23 anos Quem vocês imaginar Já passou na mão desse homem Pra ele assessorar E trabalhar E fazer um negócio massa Incrível Por hoje é só viu amiga Só mais tarde A gente tem uma reunião Trompa Tá editando Tem que sair hoje meu filho Não vem Não desenrolar eles não Pra eles verem esse tanquinho Viu O Rafa Vou postar Vou postar aquele primeiro look azul Caraca gente Vocês vão pirar Vocês já querem que eu poste Só se vocês quiserem Senão eu nem posto E ele é uma derrigação Tá funcionando mesmo E as plantinhas Tá ficando bonito Quando você foca nos outros Você acerta os outros Quando você foca em você Você acerta em você Então gente Vamos parar de prestar atenção No que os outros estão fazendo Perder tempo Olhando o que os outros estão fazendo E partiu Gente olha que bonitinho De engombel Ai uma água Ai babai noel Recompensa hoje das fotos De que eu vou fazer agora Pela milésima vez Tomar açaí Gente antigamente Quando eu não tinha feito ali Eu perguntava qual que era A melhor sanduaria do lugar E qual que é O melhor açaí Hoje como eu não como mais sanduíche Hoje eu vou tomar Só açaizinho aqui Todo dia Se deixar eu tomar açaí E meu açaí é puro É sem nada É só açaí Sem açúcar Sem nada E com banana Então eu posso Eu jurava que você estava comendo cuscuz Acredita É pamonha mesmo Eu já ia dizer Amigo onde é que tem cuscuz Para mim comer Só que é pamonha gente A pessoa vem a Goiânia E não comeu uma pamonha Com queijo Nossa senhora Essa aqui é muito bom Muito gostoso Peço já a minha Bora amigo Mas acho que cadê essas fotos Não Tá difícil um pouco Jôsia tá difícil essas fotos Viu Gente tô aqui No meio de Goiânia No ponto de açaí Mas ninguém tá ansioso Ninguém mandou mensagem ainda pra mim Como é? Ninguém mandou mensagem Eles vão correr agora Vai Pede lá agora Com força Amigo Deita aí umas três lá por favor Ninguém tá ansioso Você que tá ansioso Tá bom então Vou deixar aqui Agora vou comer o juízo dele Pra ele já mandar Essas fotos agora Vou deixar aqui Corre lá Galera deixa eu ensinar um negócio Pra vocês Que vocês perguntam Que as vezes o Instagram Ele não tá entregando Quando a gente posta Nos stories Tudo E também quando a gente posta No feed É super fácil Tá vendo esse sininho aqui Do lado do meu nome Tá vendo o sininho Todo perfil que você ama seguir Tanto nos stories E acompanhar no feed Você vai ver esse sininho Do lado do meu nome Aí você vem aqui Notificações Publicações Aí você vai ignorar Ignorar Vídeos Ignorar Porque se você for botar Pativar Vai botar um cadastro Não sei o que É só isso Aperta no sininho De novo Aí vai botando Isso aqui no seu celular Tem que ficar tudo azul Porque aí vocês vão poder Acompanhar Os meus stories As minhas publicações No feed Tudo em tempo real E vai chegar primeiro Pra vocês Então faça isso É rapidinho Gente de preguiça Tá o meu nome Aperta no sininho E deixa tudo azulzinho Assim ó Pronto Já tá tudo azulzinho Então vai chegar tudo Aqui pra esse perfil Agora que tá me seguindo Com esse sininho Vai chegar os stories Mais rápido E as minhas publicações Mais rápido Faz isso aí Por favor Valendo aqui O negócio massa Pra vocês Vocês estavam ansiosos Eu também tava Tenho em dois meses ainda Da minha lipo Então é o seguinte ó Quem comentar agora Bastante Vai tá concorrendo Ao meu porta joias Das minhas melhores joias Pra um de vocês Tá Então vou tá lá Respondendo vocês Os comentários que eu for respondendo Automaticamente Já estão participando E daí Depois de amanhã Eu já digo quem ganhou Fechou Deixa aqui a foto Comenta Outra coisa É só curtir Bastante a foto E comentar Tá E aí os comentários Que eu for respondendo Já está Participando Do meu porta joias Cheio de joias Assim que eu chegar em Maceió Já mostro pra vocês aqui Tá bom? Só da frente Olha como eu vou ficar Menino Tem que respeitar Tem que respeitar É bom Oxe Isso aí é bom demais Você que tá dizendo Eu tô confimentando Esse corpo Menina Diga aí Que pão É muito gostoso Não pão não Isso é uma padaria Tem que respeitar Lindo Nossa Eu me acabava Eu me acabava Eu me acabava Eu me acabava Eu me liguei Eu me liguei Eu me liguei Lucas As fotos estão prontas Tudo bom meu melhor? Tudo bom meu melhor? Tudo bem meu melhor? Eu tô bem também Tá muito bem meu melhor? Tá de prada né? Tô de prada meu melhor E você? Tá de prada? Ótimo Você tá de avião